11 anos eu aprendi a ter mais educação até mesmo coisas que eu não aprendi na escola eu aprendi aqui eu me sinto muito grato ao grupo porque aqui é uma segunda família cada coisa acontecer sabe a única forma da gente ganhar espaço realmente é a única forma de quebrar o estereótipo enquanto a gente estiver resistindo a esse progresso interior da gente não adianta é isso que eu falo para vocês não a classe pobre não tem acesso praticamente a nada e eu me sinto a pessoa privilegiada por isso o poder despertar nas pessoas a possibilidade de novos universos né de novas possibilidades de você poder de repente sobreviver com dignidade é através daquilo que você optou na sua vida eles aprendem muito aprende a respeitar as pessoas aprende a falar aprende de me respeitar também ter amor amizade por todo mundo isso para mim é muito importante sou muito orgulhosa por causa disso que eu tenho quatro todos quatro fazem teatro e aí dê essa aí o Tchau, tchau.